Marcos Vinícius Vianel, de 27 anos, foi encontrado morto em um matagal na segunda-feira à tarde na BR-356, em Ervalha. Ele foi reconhecido pelas tatuagens. Os policiais chegaram até o corpo depois de terem recebido ligações sobre o paradeiro da moto da vítima. O jovem estava desaparecido desde o dia 6 de setembro. Marcos Vinícius saiu de casa e não voltou. A polícia conseguiu rastrear o celular dele e o último sinal de localização foi registrado em Ervalha. Desde a semana passada, os policiais fizeram buscas e ouviram testemunhas. O caso estava sendo tratado como desaparecimento e agora deve ser investigado como homicídio. Marcos Vinícius era morador do bairro Cardoso de Melo, em Muriaé. Ele trabalhava com a venda de celulares. Segundo informações da Polícia Militar, foram feitas duas transferências via PIX da conta do jovem, uma no valor de R$ 28 mil e outra de R$ 5 mil. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que estava em estado avançado de decomposição. A moto foi encaminhada ao pátio credenciado ao Detran. A moto foi encaminhada aolichen於 consequência de Napoli. A comissão Nacional París الث OS Refinbol futebol futebol,